Roger Gabriel, apenas 16 anos e um futuro pela frente, recentemente realizou um sonho, um mês treinando no Manchester City, principal clube do grupo que administra o Bahia. Sempre tive vontade de conhecer outros países, jogar fora também e poder estar na estrutura para conhecer o City, poder atuar lá em alguns jogos, treinar, foi um sonho realizado. Além de treinar com o Sub-18 do Manchester, também pôde viver uma experiência cultural, né? Conheceu um pouquinho da Inglaterra e ainda viajou para Portugal e Espanha, onde participou de treinos e amistosos. E para se comunicar, hein? Eu usava tradutor, eu não conseguia falar direito, usava tradutor lá, durante os treinos o treinador eu sabia que eu não conseguia falar, então ele pedia só para eu observar, para depois fazer. E por aí fui me adaptando. Roger foi descoberto em um projeto social no bairro do Jardim Cruzeiro, em Salvador. Começou a trajetória no Bahia em 2018. Sempre foi avançado em relação aos companheiros. Aos 14 anos, já integrava o elenco Sub-17. Sempre cheguei com a trajetória mais velha e fui me adaptando, até me acostumar de vez. No ano passado, fez parte da equipe que chegou às semifinais da Copa do Brasil Sub-17. Esse ano, já pelo Sub-20, fez o gol que deu título estadual ao Tricolor. Roger Gabriel foi o primeiro jogador do Bahia a fazer um intercâmbio com o principal clube do Grupo City, o Manchester. Aliás, essa deve ser uma tendência aqui no Tricolor para os próximos anos. Com a atitude certa, o resultado chega. Em entrevista, Ferran Soriano, CEO do Grupo City, destacou que oportunidades assim passariam a ser criadas. Temos que oferecer para os jogadores talentosos a carreira, a trajetória, as instalações, o lugar para treinar a metodologia e tudo isso vamos ter. Um intercâmbio para ficar na memória. Para dar ainda mais elementos no desenvolvimento de um atleta que já é realidade no Tricolor. O que vale tudo é a experiência. Os caras conhecem novas culturas, novos ares, novas pessoas, costumes diferentes.